Fala pessoal, beleza? Canal Hub Tecnologia e Negócios, canal Hub Tecnologia pra Vida, canal Turma de TI Trazendo pra vocês mais um vídeo rápido, mais um vídeo de muito conhecimento e inteligência Pessoal, quando vocês vão nas configurações do Windows ou nos seus programas instalados Ou quando vocês dão o Ctrl Alt Del e tem lá os serviços, os programas que estão inicializados, os serviços que estão em operação Você tem esse tal de Warsall e muita gente fica em dúvida o que é esse Warsall E às vezes acha que é vírus, acha que é Trojan, quer desinstalar Não que não possa ter algum tipo de incompatibilidade no futuro, isso aqui é abrir uma backdoor pra algum vírus, pra alguma invasão Mas hoje, hoje, hoje em dia, o Warsall é um software limpo, é um software benéfico pro seu computador Porque ele é um software que vai permitir que vocês acessem sites de banco com mais segurança Colocando tecnologias, criptografias, etc e tal Lembrando que a IBM também, vocês lembram que eu já falei aqui nesse canal ou na turma de TI ou no Hub Que eu tava tendo incompatibilidade com backups no Windows Porque aquele aplicativo da IBM lá de segurança, o report, qualquer coisa lá, tava habilitado E aí quando eu desabilitava, eu perdi o disco virtual quando ele tava habilitado Então eu não conseguia fazer backup Aí quando ele tava desabilitado, eu conseguia resolver E eu ensinei isso aqui no canal Então se você tá tendo problema em fazer backup porque o teu disco virtual não tá habilitado Saiba que pode ser aquele IBM report, desinstalha aquilo do seu computador Mas até onde eu sei, o Warsall não tá dando problema de incompatibilidade As pessoas só se enganam achando que ele é vírus E eu tô respondendo pra vocês, não é É um aplicativo bancário Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica Sigam os nossos canais pra mais E aí E aí Vamos lá.